Música Os números são alarmantes. 6,5% é a porcentagem em que aumenta por ano os veículos na cidade. A frota de veículos no município de Lajeado é de 42.300 veículos. Se comparado aos quase 70 mil habitantes do município, a média é muito alta. Cerca de 1,8 veículos por pessoa. Para tentar amenizar o fluxo de veículos, a Prefeitura irá colocar em vigor até o início do mês de fevereiro um projeto de alteração do sistema viário. Nele, três pontos principais com relação ao centro do município. O sentido da Rua Júlio de Castilhos terá a direção centro-bairro. A Rua Benjamim Constant também terá o sentido mudado. E como a via tem quatro pistas, ou seja, a maior, será o principal acesso para o centro de Lajeado. Além de não ter mais estacionamento do lado direito da via. Outra rua que sofre alteração de sentido é a João Abot, tendo como direção centro-bairro. Os dez meses que esses engenheiros trabalharam nesse projeto, para que consigamos pelo menos amenizar o problema do trânsito do município de Lajeado. Outra alteração importante será em toda a extensão da Rua Alberto Pasqualini, onde os condutores não poderão mais dobrar à esquerda. Se quiserem retornar, terão que dar a volta na quadra. Isso vai complicar bastante. O pessoal está reclamando que até o pessoal se der por conta que esse trânsito invertiu a via, vai dar bastante dinheiro na contramão. Eles acham que isso vai ser uma bobagem invertir essas pistas. Por ano, no município, são confeccionadas mais de mil carteiras de habilitação. Para essa estudante, entrar na autoescola começa a se tornar realidade. Mas junto com a carteira, vem também uma preocupação. Acho que agora vai ser bem complicado, né? Porque a gente está acostumada com o professor, tu aprendeu a entrar em uma rua, sabe como tu faz o contorno, essas coisas. E agora eu acho que vai ser bem complicado. Tu não sabe onde tu vai entrar, a pessoa vai ficar meio perdida, né? Lucas, também fazendo a primeira habilitação, tem uma preocupação ainda maior com as alterações. Quem é de fora, que já veio para Lajado e que vai querer voltar, vai ser muito complicado, porque não vai saber, né? E o pessoal que está aprendendo agora na autoescola vai se complicar certo. Solução ou cura para um trânsito não existe. Eu sempre digo que o trânsito é como uma doença grave que a gente vai tratando com pingagotas. E eu tenho convicção que essas alterações que estão projetadas vai melhorar bastante a fluidez dos veículos.